Quase 30 estudantes das redes estadual e particular, destaques na Olimpíada Brasileira de Matemática, receberam medalhas de ouro e de bronze. A entrega foi realizada durante uma cerimônia no campus do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, em Governador Valadares. Ah, isso aí é legal demais. A reportagem é com Miguel Brás e Wellington Cunha Balança. A cerimônia contou com diretores da Coordenação Regional da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas e a participação da Superintendência Regional de Ensino e autoridades do IFMG em Governador Valadares. 28 alunos destaque da OBMEP foram premiados com medalhas de ouro e bronze. O Gabriel recebeu a medalha da Olimpíada e também outras duas. É gratificante para mim ser honrado com uma matéria que eu gosto tanto, que é matemática. E é isso. Minha família também fica muito feliz. A Mayri e a Maria Virgínia são da cidade de Coroaci, no Vale do Rio Doce. Para elas, o feito foi uma vitória. A condecoração com medalha de bronze é inesquecível. A primeira medalha para mim é um símbolo de vitória. Minha família, nós estamos muito felizes. Na hora que eu recebi essa notícia, eu nem acreditei. Na hora que eu vi no site que eu tinha recebido, eu fiquei bem feliz. E a sua família, como que ficou também quando soube que você recebeu a medalha? Você receberia a medalha? A minha mãe, ela ficou bem empolgada e o resto da família não conhecia muito sobre a OBMEP. Então, eles ficaram tipo, ah, que bom que você recebeu a medalha. Mas, não sabiam o que que é. Além da 17ª edição da OBMEP, houve a premiação a estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais de Valadares em outras competições. Na categoria Matemáticas Sem Fronteiras, o Pedro Gabriel foi um dos premiados. É muito gratificante receber a primeira medalha, principalmente na Matemáticas Sem Fronteiras, que é uma Olimpíada em grupo, com todas as turmas dos segundos anos, né? Foi no ano passado, do século integrado em segurança do trabalho. A Olimpíada é destinada aos alunos do 6º ano fundamental ao 3º do ensino médio. A proposta é incentivar o estudo da Matemática no Brasil e descobrir talentos na disciplina. O coordenador regional da OBMEP destaca que o resultado foi expressivo. São quase 19 milhões de alunos que fizeram prova da primeira fase. Desses 19 milhões, 5% vão para a segunda fase, mais ou menos 900 mil alunos. E esses meninos que receberam medalhas hoje, eles estão entre os melhores alunos de Matemática do país. Legal demais, né? Coloca aplausos aí, Gé. Aplausos! Aplausos para os medalhistas. Eu poderia ter escrito um problema, achei uma problema, né? E passar para vocês solucionarem aí. Quando a gente está lá, a professora escreve no quadro, né? Lá no comecinho da carreira da gente no estudo. Problema! Aí escreve lá para a gente resolver. Eu pensava que aquilo era só Matemática. Na verdade, está ensinando a gente a resolver a vida, né? É a vida. O que mais tem é problema. Viva aí os medalhistas! Tamo junto!